Ó pessoal, manhã de segunda-feira, que já são 11 e 15 mais ou menos da manhã de segunda-feira, na cidade de Tian, província de Hubei, nós estamos visitando hoje fábricas de automóveis. Nós já visitamos três fábricas diferentes, certo? Uma de fábrica que tem muita vocação de caminhões, ônibus escolares também, energia limpa, hidrogênio, carros elétricos de grande porte. Fiquei muito interessado na questão dos ônibus escolares aí para o nosso estado, obviamente. Também depois nós visitamos um centro de inovação tecnológica, alto padrão de fabricação de equipamentos importantes. E agora, aqui nessa terceira fábrica, que são máquinas pesadas, mais para mineração. Esse é um mercado muito importante, a gente está dialogando com eles para ver se eles instalam uma fábrica também de montagem no nosso estado. Vocês vão ver nas imagens que são fantásticas aqui o trabalho que eles estão fazendo. Vai gerar muito emprego, muita renda para o nosso estado. Uma carga tributária também que vai levar desenvolvimento para a gente. Então, assim, estou muito feliz, muito positivo, essa nossa manhã de segunda-feira aqui na China.